Faz isso não, Instagram! Isso, Helenize, o time! Senhor Instagram, para de postar a foto dessa cidadã Esbojando tanto que ela já me superou E o teclado dela não digita mais amor Senhor Instagram, eu não tô querendo bloquear nem de seguir Não vê que meu dedo tá coçando pra curtir Tenta me ajudar, eu quero esquecer Mas você me faz lembrar que ela Todo dia tá feliz, toda fitness Pega praia, para tudo, vagabundo, chela Eu nem quero imaginar o que tem por trás da tela Senhor Instagram, sinto lhe informar Tô te excluindo agora do meu celular Eu agradeço, mas não vou ficar Nem com você e nem com ela Senhor Instagram, sinto lhe informar Tô te excluindo agora do meu celular Eu não mereço, mas vem ocupar Nem com você e nem com ela Senhor Instagram, para de postar a foto dessa cidadã Esbojando tanto que ela já me superou E o teclado dela não digita mais amor Senhor Instagram, eu não tô querendo bloquear nem de seguir Não vê que meu dedo tá coçando pra curtir Tenta me ajudar, eu quero esquecer Mas você me faz lembrar que ela Todo dia tá feliz, toda fitness Pega praia, para tudo, vagabundo, chela Eu nem quero imaginar o que tem por trás da tela Senhor Instagram, sinto lhe informar Tô te excluindo agora do meu celular Eu agradeço, mas não vou ficar Nem com você e nem com ela Senhor Instagram, sinto lhe informar Tô te excluindo agora do meu celular Eu não mereço, mas vem ocupar Nem com você e nem com ela Eu não mereço, mas vem ocupar Amém?